Deixa eu puxar a câmera aqui Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Que isso, machista Ruixou o bomb já Como assim ruixou o porta-bomb? Peguei um bomb, peguei e cerrou Peguei um bomb, peguei e cerrou Peguei a mara e cerrou Caraca, mano Que isso? É os dois aí? Oxi A porra, filho Aqui no pingue, botei Quebrou a câmera Ainda resta um agente inimigo vivo Granada Porta-bomba lá Olha o molequinho do Renato que falou assim Olha o bonitinho Se ele me varar vai ficar muito triste, mano O cara tá chocado já, velho O cara tá chato O cara tá chato O cara tá chato O cara tá chato Olha, é muita, é muita calma Eu já ia ter atacado uma T4 já Mas eu vou fazer a segunda T4 Vamos lá O cara tá chato A CIDADE NO BRASIL